Fala, meu cachorreiro! Seja muito bem-vindo a esse conteúdo! Se você é pai, mãe, tutor, dono, dona, adestrador, adestradora, seja bem-vindo, aproveite esse conteúdo. Não esquece de se inscrever no canal, deixa o seu like e o seu comentário. Não esquece de compartilhar com quem precisa assistir esse vídeo. Muito prazer! Eu sou o Rafa Leixo, sou adestrador e comportamentalista e eu ensino pessoas iguais a você a adestrar e educar os seus cães. Bora pro conteúdo? Focar no começo, né? O que seria o começo? Os pequenos barulhos e aí aumentando gradativamente até chegar num barulho maior. Quando eu pego algum cachorro com esses metros de barulhos, né? Que você tá falando, assim, de fogos e tal, eu uso bastante panela. Então eu faço essa gradatividade do aumento sonoro com panela. Eu começo, na verdade, primeiro um simples, um tipo assim, ó. E aí eu vou evoluindo isso pra uma panela com uma colher de pau até eu ficar com panela com panela, né? É meio maluco, mas é o processo que a gente faz pra dessensibilizar o ouvido do cachorro, tá? E com o tempo você vai aí, usa a imaginação, assim como você fez um enriquecimento ambiental lá diferente de todo mundo, eu acho que é válido. Tudo que gere um barulho diferente e aí você vai aumentando gradativamente. Até você conseguir colocar os fogos lá na TV. Na verdade, é mais uma coisa que a gente dá pro seu cachorro como um descobrimento de algo que ele não tinha. Então, tipo assim, cara, tá vendo que isso não faz mal pra você? Então você não precisa ficar doidão. Isso já não gera mais aquilo que gerava anteriormente. Na verdade, o que eu acredito que o seu cachorro seja é, talvez não medroso, mas sim desconfiado. Né? É aquele negócio do tipo assim, peraí, deixa eu ver. Deixa eu danço. Né? É uma questão de ter a certeza. Então deixa eu ver se eu tenho certeza do que tá acontecendo. E aí, quando ele começar a ter a certeza, isso vai, óbvio, ajudar muito vocês aí, você, com essa questão. Porque ele vai falar, não, eu já sei o que é isso. Eu já sei o que que isso acontece. Eu já sei o que isso me gera. Agora, quando ele não sabe, e aí por algum motivo, aquilo que era pra ser gerado pra ele foi gerado algo negativo, aí ele tende a levantar cada vez mais esse comportamento de ser medroso, ou de ter receio, né? Coisas do tipo assim. Agora, quando você tira isso dele, fala, cara, isso daí não te gera mais o que você acha que tá te gerando. Te gera coisas boas. Ele se transforma e fala, bom, já sei que isso não vai ser ruim pra mim, né? Se a gente pegar, talvez, em uma analogia, é muito de uma questão do saber se defender. Quando você não sabe se defender, cara, qualquer soco que você tomar vai te desmaiar. Quando você aprende a se defender, você já não fica tão preocupado com o soco. Você talvez fique mais preocupado com o chute, ou você fique mais preocupado com o tiro, sei lá, alguma coisa do tipo. Porque você já tem a noção do quê? Eu sei me defender de um soco. Agora, talvez num chute, a gente, ah, então, peraí, vamos lá, vamos treinar agora a defesa do chute. E a mesma situação que o cachorro. Se ele sabe o que vai gerar essa defesa pra ele, obviamente ele fica mais tranquilo. Se ele sabe o que vai gerar essa defesa do chute.